Paz, Deus amado, tudo bem? Eu vou fazer aqui o hino 235 para as irmãs que são iniciantes de novo. Mas a gente vai estudar cinco vezes cada pentagrama da mão esquerda. E a atividade vai ser essa, cinco vezes cada pentagrama da mão esquerda para treinar. A gente vai fazer Fá e Dou. A primeira nota da mão esquerda ali é Fá e Dou. As notas da mão esquerda são essas aqui, ó. Tá? São essas. Fá e Dou. Tá aqui, ó. Peraí, dois, três. Fá e Dou. Aí vou pegar Dó e Si. Dó aqui, Si bemol. Isso. Agora eu vou pegar Fá e Lá. Agora eu vou continuar no Fá lá. Agora eu vou pegar Si bemol e Si bemol aqui em cima, ó. Isso. Agora eu vou pegar o Dó e o Sol, ó. De novo. Fá, Dó. Dó, Si. Fá lá. Fá lá de novo. Fá lá. Si, Si. Dó e Sol. Tá? No teclado, você vai dividir o teclado no meio. Tá? E aí, daqui pra trás, é a clave de Fá, mão esquerda. Do meio do teclado pra frente, é mão direita. Tá bom? Então, vamos de novo, primeiro pentagrama. Fá, Dó, mão esquerda. Dó, Si. Fá, Lá. Fá, Lá. Si, Si. Dó, Sol. Falem o nome da nota. De novo. Fá, Dó, Dó, Si. Dó, Si. Fá, Lá. Fá, Lá. Fá, Lá. Si, Si. Dó, Sol. Isso. Segundo pentagrama. Ré, Fá. Aqui, ó. Mi, Sol. Fá. Dó, Si, Dó, Fá. Fá, Si, Sol. Sol e Si. Aqui na frente. Ré, Lá. Si. Dó, Dó. Solto o Dó aqui da frente. Pego o Si bemol, ó. Segura o Dó de trás, ó. Fá, Lá. De novo, segundo pentagrama. Ré, Fá. Mi, Sol. Fá sozinho. Si, Dó, Fá. Si, Sol. Sol e Si agora. Ré, Lá. Si. Perdão. Ré, Lá. Si. Ré e Lá. Si. Dó, Dó. Si. Fá, Lá. De novo. Terceiro pentagrama. Ré, Fá. Mi, Sol. Fá sozinho. Fá com o Dó. Si com o Sol. Sol e Si. Ré, Lá. Si. Dó, Dó. Dó, Si, Fá, Lá. Ré, Fá, Mi, Sol, Fá. Dó, Fá, Si, Sol. Sol, Si, Ré, Lá. Si, Dó, Dó. Dó, Si, Fá, Lá. Esse é o pentagrama mais difícil, viu? Terceiro pentagrama. Fá, Dó. Sol, Ré, ó. Volto pro Dó. Pego o Fá sustenido segurando o Dó, ó. Pego o Lá. Sol. Si. Dó, Lá, ó. E Sol. De novo. Lá, Dó, perdão. Falei Fá, Dó, é Lá, Dó. Lá, Dó. Sol e Ré. Seguro o Sol. Solto o Ré, pego o Dó. Solto o Sol aqui, pego o Fá sustenido. Dó, Lá. Sol, Si. Dó, Lá. Sol. Vamos de novo. Lá, Dó, Sol. Ré, Dó. Fá, Dó, Dó, Lá. Sol, Sol, Si, Dó, Lá. Sol. Último pentagrama. Sol, Dó. Si e Dó. Lá, Dó. Ré, Dó. Sol, Si, Dó, Sol, Si, Fá, Lá. De novo. Sol. Seguro o Sol, pego o Dó. Pego o Si e o Dó aqui na frente. Lá. Si, Dó, Se, Dó. Melhor.